E aí galera, estamos aqui para mais um desafio, é arrumada nessa ladeira, esse acesso está muito estreito né, muito mato, limpar a linha d'água para descer a água corretamente Já comecei a dar uma laminada para tirar mais um mato aí, vou tirar todo aquele mato de lá de cima, trazer para cá, tirar e dar um forro de BGS, dar uma rapada nessa lama e dar um forro de BGS para fazer o melhoramento, acesso muito estreito tá, o mato aqui, vamos dar um grau nele aí para ficar bonito né E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.